Vem, desce. Desce de bumbum. Vem. Põe uma perninha aqui e pum. Muito bem. Muito bem. Segura. Segura. Não, ali. Ali, segura. Muito bem. Ali. Cadê o Oliver? Bela, cadê o Oliver? Ih, meu Deus. Perdeu. Olha. Ah, show. Está gostoso o seu ovo? Café. É café. Muito bem. Você quer leite? Quer? Ou quer água? Come a framboesa agora, no seu dedo? Come. Muito bem. Bom dia. Domingão. Em casa, já acordamos, já tomamos café. Agora, olha, o Oliver está aqui, brincando de galinha pintadinha. O que você está fazendo? Está trocando? Ai, meu Deus. Você vai brincar com a papinha em sueco? Ou em finlandês? Mas, então... O Owen está lá em cima, com a Isabela brincando, com as bonequinhas dela no quarto. Quem é esse menino com garinha de sono? E a minha tarefa do dia é organizar minhas roupas, desfazer minhas malas e organizar um pouco o meu closet. Vai ficar meio zona, mas eu tenho que pelo menos tirar das malas, porque, infelizmente, hoje eu tenho que fazer mala de novo. Porque eu vou para Boston, hoje de noite, tem um workshop lá amanhã, quarta-feira, então só volto para casa, só volto para Denver na quarta de noite. Então, acho que é a primeira vez na vida que eu falo que eu, infelizmente, tenho que fazer mala para viajar em algum lugar. Nunca achei que esse dia chegaria, mas, no momento, tudo que eu mais quero é ficar em casa. Mas, fazer o quê, né? Ossos do ofício, porque para pagar a hipoteca da casa, a gente tem que trabalhar. Mas, o dia lá fora está lindo, então eu vou dar uma arrumadinha no meu closet agora, para depois ir lá fora e brincar com eles. Então, ó, missão de fazer isso toda, arrumar aqui, montar uma peça extra que eu comprei aqui. Vou organizar minhas coisas aqui, isso aqui está tudo zona aqui embaixo. Aqui também está tudo zona. Tentar, óbvio que não vai ficar tudo pronto hoje, mas vou tentar, pelo menos, né, diminuir um pouco. Comecei pelas bolsas, coloquei todas aqui em cima. Tadinhas, estavam esmigalhadas no fundo das malas há semanas e meses. Então, só para ir esvaziando as malas, coloquei todas as bolsas aqui em cima. Não estão desempacotadas, nem organizadas, mas, pelo menos, já tem um lugar onde eu sei que todas as minhas bolsas estão. Uma mala já está esvaziada, faltam as outras agora. Eu, no momento, estou só tirando tudo da mala e pendurando, só para, tipo, ver o que está tudo aqui e depois ir decidindo o que vai aonde os sapatos e cintos, no momento, estão aqui. Esse gaveteiro é um gaveteiro de plástico que a minha sogra comprou, tipo, bem improvisado, só para a gente ter mais espaço enquanto a gente estava lá. Então, eu trouxe para cá porque, no momento, é a única gaveta que nós temos. Então, eu estou guardando, tipo, calcinha, meia, biquíni, camisetinhas e tal. E depois eu vou montar isso aqui também, que é outro negócio improvisado que eu comprei, para dar mais umas prateleiras e organizar um pouco esse lado aqui do closet. Então, eu estou, por enquanto, só arrumando tudo, assim, meio sem ira nem beira, só para tirar tudo da mala. Tem coisas que estão aqui na mala que eu nem abri, nem tirei da mala. Eu estou tirando agora pela primeira vez porque a gente não tinha muito espaço na casa da minha sogra e eu sabia que, enfim, era temporária. Eu não queria ter que desfazer todas as malas para fazer de novo, daí, umas semanas e uns meses. Então, a gente vai manter o closet de jeito que está. Aqui nos Estados Unidos, as casas, quando são construídas, já vêm com esse sistema de closet de arame, que são relativamente resistentes, mas são, tipo, também conhecidos como sendo uma solução baratinha e meio vagabundinha, assim. Então, mas, enfim, né, serve o propósito de arrumar. Então, tipo, a gente não comprou nenhum móvel para o nosso quarto, por enquanto, porque, né, é um cômodo, a gente quer arrumar, deixar tudo bonitinho e tal, mas não é um cômodo que é prioridade, né? E como a gente tem que arrumar tudo, comprar tudo, muita coisa para casa e o quarto é uma coisa que só a gente vê. Então, vai, assim, está super no fundo da lista. Compramos uma cama, colchão, bacana, bom, tal, que a gente queria, mas todo o resto, tipo, mesa de cabeceira, cômodas, isso está no fim da lista. E closet, idem. Queremos fazer um closet direitinho, arrumado e tal, mas, né, não vai ser agora. Chegamos a pegar alguns orçamentos e fizemos a simulação do sistema da IKEA, que é um pouco mais barato, o sistema do Container Store, que eu fiquei surpresa com o quão caro é, apesar de ser super vagabundinho. Então, resolvemos que não, realmente não vamos fazer agora. A gente achou que não, closet, super prioridade, porque tem que arrumar nossas coisas e tal, mas a gente quer fazer uma coisa bem feita, sabe? Não quer gastar, porque mesmo uma opção mais, mais ou menos, sai caro. Então, a gente não quer ter que gastar uma quantia X por uma coisa que a gente acha que vai ser mais ou menos temporária, que daqui a um tempo ia ter que, ia querer refazer. Então, decidimos, então, realmente esperar estar nos planos para um futuro não muito distante, mas também não muito próximo, porque esse espaço é ótimo, né, obviamente, mas não é um closet gigantesco. Então, assim, para o tamanho da casa, os closets são bem desproporcionais, principalmente porque... Mas, assim, é porque são dois, né? Algumas casas têm um closet enorme, mas é um só, e esse aqui são dois. Então, eu acho ótimo, porque eu tenho esse closet aqui, é só meu, e o Aaron tem o outro exatamente do mesmo tamanho, que é só dele. Então, isso é ótimo, não tô reclamando, é uma... é um privilégio enorme, mas não é um espaço que, tipo... Por exemplo, o sistema da Ikea, que é super, né, assim, é bom, e é uma opção realmente mais barata do que de outras lojas, de outras marcas, mas nesse espaço não dá. O sistema da Ikea é muito inflexível, e por isso que é barato, então chegamos, fizemos a simulação, várias opções diferentes e tal, para esse nosso espaço não dá, não ficaria... não ficaria bom, o acabamento não seria bom, e não serviria o propósito para o que a gente quer ter aqui. O do Container Store daria para fazer, é um pouco mais flexível, mas a opção mais baratinha deles é muito vagabunda. Aquela Edna... Edna? Que chama? Etna? Edna, não sei. É muito vagabundinha, a gente não gostou, e mesmo assim, sai caríssimo. E então decidimos que... é, não, assim, não temos pressa, esse aqui, mais do que dá para o gasto, é maravilhoso, por enquanto. E aí depois que, né, a gente já tiver, tipo, terminado de montar a sala, de estar lá embaixo, tiver terminado de montar os outros móveis do quarto, tiver terminado de montar o porão lá embaixo, aí, sei lá, lá para o começo do ano que vem, não sei, aí a gente, tipo, é, chama uma empresa profissional, alguém que vem aqui e consulte direitinho, olha, com esse espaço, isso que você pode fazer. As minhas necessidades de closet são diferentes das necessidades de closet do Eron, porque, tipo, eu tenho bolsa, eu tenho sapato, ele tem muito terno, camisa social, essas coisas. Então, o tamanho é exatamente igual para os closets de nós dois, mas a maneira como vamos usar o espaço e como queremos organizar o espaço é diferente também. Eu quero ter, por exemplo, prateleira para colocar bolsas, sapatos, e ele não, ele quer, tipo, muito espaço para pendurar, né, um comprimento específico para caber os ternos dele, gravatas, essas coisas. Então, achamos que realmente uma ajuda profissional para planejar bem e montar tudo para a gente vai ser a melhor opção. E como isso não é uma solução barata, vamos esperar. Então, por enquanto, é isso que temos. Duas malas já vazias, mais uma e mais uma grande, mais duas pequenininhas para desfazer e depois organizar tudo. Prontinho! Últimas malas. Deixa eu tirar essa daqui. Malas desfeitas. Acabaram os cabides, mas vieram estar na rua pegando umas coisas, então ele está trazendo mais cabides para mim e espaço de sobra, como vocês podem ver. E ainda nem inclui as roupas que estão vindo na mudança, que estão vindo de Londres. Mas aí aumentou a bagunça aqui e aumentou a bagunça aqui. Então, muita coisa para organizar ainda, mas agora eu vou brincar com as crianças um pouquinho. Ahá! Consegui estourar uma. Tem que jogar com muita força, Bela. Não, assim, Bela, assim vai cair no chão, na rua. Tá bom? Olha ali. Não. Na rua não, tá? Mamãe pega a bolinha. Mamãe pega a bolinha. Ai, ai. Vem, vem aqui. Vamos jogar a bolinha. Vem, pega a sua bolinha. Vem, a gente está brincando de balões de água agora. Isso, Bela. Muito bem. Olha ali, para cá. Estourou? Conseguiu? Tem que jogar com força, assim, ó. Ahá! Consegui. Vem, olha ali. Você jogou com tanta força que até caiu para trás. Vem para cá, então. Vem, vem jogar mais. Olha ali. Vamos. Vai, a Bela está fazendo bolhas. Faz bolinha de sabão, Bela. Para o Olho pegar. Yeeey! Vai, você é a fada madrinha agora, Bela. O meu desejo é... Uma bolinha de sabão. Voltei aqui para o armário. Vamos ver. Vou instalar isso aqui. Segundo a instrução, a instalação é fácil. Veremos. Olha como é que ficou bom. Vai dar mais essas prateleiras aqui, que eu acho que eu vou colocar sapatos. E mais essa parte para colocar roupa curta. E algumas leitoras estavam me perguntando, assim, comentaram que tipo, ai, do, né, de que o armário, o closet fica dentro do banheiro, e não é esquisito, e não mofa. E, assim, a gente tem que lembrar que lugares diferentes têm climas diferentes. Realmente, um armário dentro do banheiro no Rio de Janeiro, ou então em Londres, seria provavelmente desastroso, porque são lugares úmidos. O Colorado, não. O Colorado é extremamente seco. Então, muito pelo contrário, né? O próprio construtor, assim, a construtora e, né, que você tem todas as garantias do material de construção e tal, e eles falam que, por exemplo, a casa tem que ter umidificador. Se você não conseguir manter a casa, eu acho que é no mínimo 30%, 35%, entre 30% e 45%, uma coisa assim, de umidade no ar, o piso de madeira pode rachar, as portas, sabe, assim, tudo que é de madeira. Tem vários materiais da construção que podem rachar de tanto que o ar é seco. Então, imagina, você precisa de umidificador dentro de casa, em todos os cômodos, principalmente nos cômodos grandes, que não tem banheiro, né, tipo, na sala, lá embaixo, pra umidificar, pra conseguir chegar a 30% de umidade no ar. Imagina, em Londres, o normal é, tipo, 70% de umidade no ar durante o ano. No Rio de Janeiro, é, tipo, 80 e poucos por cento de umidade no ar. Ou seja, é muito diferente, né, então, lugares diferentes, tem necessidades diferentes, e logo, as construções são diferentes. Não quer dizer que todas as casas no Colorado tenham closets dentro do banheiro, não tem, né, uma coisa assim, mais de casas mais modernas e tal, mas, né, no caso, pra quem quer ter uma casa com closets dentro do banheiro, aqui no Colorado, é uma boa ideia, porque, na verdade, ajuda a preservar, é, couros, né, de sapato, bolsas e tal. Então, a gente não precisa colocar umidificador no closet pra não rachar couros e afins. Olha quem chegou aqui pra me ajudar agora. Tá gostando do meu armário, Bela? Sim. Sim? Tá ficando arrumadinho? Mãe, mãe, espera aqui, eu só vou pegar minhas brinquedas. Tá. Muito rapidinho. Tá bom, então vai rapidinho. Mãe, mãe, esse que eu, esse vai lá, vou pegar de novo, tá bom? Tá, tá bom. Pode mostrar. É a Cinderela e o Príncipe. Eles vão lançar? É o baile? É o baile. Cinderela? Sim. Vamos dançar. Ela tem que brincar em português. Esse vídeo é em português. Né? Não pode esquecer. Cinderela? Vamos dançar? Isso. Sim. Que diferença, olha. Então, ó. As bolsas estão todas aqui em cima. Sapatos mais arrumados ali também. Aqui eu coloquei blusas sociais, camisas. Aqui embaixo nessa caixa estão meus pijamas, leggings e fins. Aqui blusas de malha, que eu trouxe e usei quando cheguei aqui em abril e tal, que ainda estava meio fresquinho. Mas que provavelmente ainda vou usar quando a gente for, nos próximos fins de semana a gente quer ir subir as montanhas aqui no Colorado. Então, eu vou precisar, porque lá sempre desfeira de noite. Shortes, óculos de sol. Aí aqui estão as pulseiras extras do meu Apple Watch. Echarpes. Aí aqui eu tenho alguns vestidos. Jaquetas, calças. Mais jaquetas. Botinhas e cintos. Sapatos, tipo rasteira, sandálias. Meus tênis. Sapatos sociais aqui embaixo. Como vocês podem ver, quase não gosto das sapatos da Via Mia, né? Não sei se tem no Brasil todo, mas no Rio tem Via Mia em praticamente todos os shoppings. Cada vez que eu vou lá, eu trago um diferente. Aliás, acabei de ter uma ideia brilhante de presente que eu vou pedir pra minha mãe. Aí aqui estão minhas saias, tipo saia social e tal, mas que ainda não tenho cabide pra pendurar saia. Que eu vou colocar aqui desse lado. Aí aqui, papelada, cabos eletrônicos, porque eu ainda não tenho lugar pra colocar também. E agora falta organizar o resto. Porque eu ainda não tenho lugar pra colocar, tipo, bijus, joias e afins. Aqui, nem sei o que tem. Acho que tem, enfim, coisas de beleza. Maquiagem, também não tenho onde colocar maquiagem. Já comecei a colocar algumas coisas nas gavetas. Mas tem que comprar alguns organizadores de gaveta e tal. Então eu tô tentando organizar, tipo, as coisas que eu uso durante, assim, de manhã. As coisas que eu uso de noite. Aí aqui embaixo eu vou colocar coisas de cabelo. Ainda tem mais aqui. Ainda tem mais um monte de coisa aqui que eu tenho que separar também. Porque o plano é que quando a gente for arrumar o nosso quarto, eu vou ter uma bancada, tipo, uma mesinha, uma bancada onde eu vou colocar maquiagens, perfumes e afins. E mesma coisa, também vou ter uma outra área pra guardar, tipo, bijuteria, joias e tal no meu closet. Mas, enquanto isso não acontece, vou ficar numa situação meio improvisada. Mas, né, o que não falta, não estou reclamando, o que não falta aqui é espaço. É mais uma questão de pensar como que eu uso certas coisas. Porque em Londres eu já tava toda num esquema. Eu tinha muito menos espaço. Mas já tava na mesma casa vários anos. Então, eu já tava, né, num esquema de onde é que tava tudo, o que eu precisava, como tava tudo organizado. E aqui ainda não. Mais habitável. Então, já arrumei a bancada, já arrumei lá dentro. Aqui, mais ou menos. Ai, meu estado. Outra coisa que muita gente me perguntou é sobre a questão da lavanderia sendo o segundo andar. Porque no Brasil a gente tá acostumado com lavanderia e área de serviço ser junto da cozinha. E aqui, não é que aqui seja diferente. Muitas casas têm lavanderia no térreo, perto da cozinha, ou então perto da garagem. E as casas mais antigas têm lavanderia no porão. Mas as casas mais modernas e as construções mais modernas começaram a colocar a lavanderia no andar de cima. Por quê? As pessoas aqui não usam tanto a lavanderia como área de serviço. Usam como lavanderia, lugar pra guardar, organizar, produto de limpeza e tal. E se a gente para pra pensar, a gente, os banheiros, os chuveiros, estão aqui no segundo andar. Então, é aqui que todo mundo troca de roupa. É aqui que você tira sua roupa suja, né? E coloca, sei lá, no cisto de roupa suja e tal. Então, faz muito mais sentido você ter sua lavanderia no mesmo andar onde você está gerando roupa pra lavar. Então, aqui está, né? Vou trocar de roupa e tal, tomar banho, blá, blá, blá. Nossas cestas de roupa suja nós colocamos aqui dentro. Tiramos as prateleiras que estavam aqui pra conseguir armazenar o cesto de roupa suja. Da IKEA, couve certinho, com rodinha. Não preciso nem carregar a cesta. Só vou, ó, deslizando e levo pra lavanderia. Então, é muito mais prático do que ficar subindo e descendo, subindo e descendo com cesto de roupa suja. E era, assim, uma das nossas exigências. Número um, quando a gente estava procurando casa, era uma casa que tivesse a lavanderia no segundo andar. Porque os últimos três anos e meio, moramos numa casa muito antiga em Londres, que a lavanderia era no porão. Então, a gente tinha que subir e descer três andares com cesto de roupa suja. Depois, cesto de roupa limpa. Aí, se precisar se estender alguma coisa. Enfim, no segundo andar é muito melhor. Aí, vem arrastando a cestinha. Máquina de lavar, máquina de secar. Já lavei roupa ontem. Aí, aqui tem espaço pra, tipo, dobrar roupas e tal. E aí, tudo que é lençol, toalha, também já fica guardado aqui nesse armário. Porque os quartos também estão aqui em cima. Bem, fim do dia, fim do vídeo. Já tomei banho, já me arrumei, já almoçamos. Minha cinhada já veio aqui, já arrumamos um monte de coisa na casa. Já é o fim do dia. Eu estou de volta aqui no closet pra fazer a mala, porque eu vou viajar daqui a pouco. Então, muito obrigada por terem assistido esse vídeo. E até a próxima. Tchau!